Oi, meus amores, venho aqui passando o canalzinho da Raph e Léo, né, pra convidar vocês a ir lá conhecer meu canalzinho, né. É Lari Bonfim, mãe de casal, tá bom? Tenho dois filhos, tenho 21 anos e venho convidando vocês pra ir lá conhecer um pouquinho o meu canal, né, gravo vlogs e rotina, comprinha pra casa, compras do mês, né, então vão lá, gente, deixando o like, né, se inscrevendo no meu canal e acompanhando, tá bom? Eu vou adorar vocês lá fazendo parte do meu canal, tá bom? Beijo, espero vocês lá, tchau! Oi, meus amores, começando aqui mais um vídeo pro canal. Gente, gente, tava arrumando lá as coisas da Laurinha, já arrumei da Laurinha, só falta a minha, depois eu venho aqui mostrar pra vocês como é que ficou, ou talvez eu faça um tour pelo guarda-roupa da Laurinha novamente, atualizado, né, e mostro pra vocês, mas hoje mesmo eu mostro, que ainda vai chegar algumas coisinhas pra ela e depois eu mostro mais pra vocês. É, vou mostrar agora que tá bem, tá chovendo aqui, aí ela acordou quase agorinha, eu vou dar um banho nela pra ela ficar toda empacotadinha, né, vou botar uma blusinha, uma calça e uma roupinha assim, normalzinha, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, vou botar essa calça aqui, ó, ela já vem com o pezinho, aí essa blusinha aqui, ó, por cima, aí essa fralda aqui, a gente comprou essa, a pomadinha só pra não assar, né, pra botar assar, o pezinho, a lavanda e o creminho dela, eu vou fazer um penteado nela e já já volto com vocês. Música Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on we'll go. Música Gente, olha como ela ficou. Amoste pro pessoal sua roupa. Olha, gente. Dá um oi, pessoal. Ali ela molhou de perfume, gente, ó. Tá querendo mamar. Gente, olha aqui o lobinho, ó. E a oi, mamãe. E a oi. Eita. E tá assim, gente, ó. Já lavei tudo, 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 tudo. Só tem aquela panela ali, mas é por conta que ela tá com lavagem. Gente, é... Olha, gente, como é que tá o tempo. Ó pra ali. Tá querendo chover, ó. Já tava chovendo, né? Só que, ó, como tá já agora. Maravilhoso. Dá uma chovedinha. E eu já lavei aqui, ó. Já lavei antes de chover. Aí a casinha dele tá lá embaixo, porque ela não presta mais. Aí a gente vai ter que fazer uma lá embaixo, pra ele ficar dormindo lá embaixo, pra não ficar melando toda hora aqui. Porque aqui eu já lavei, né? Aí pronto. Aí tá assim, gente, o tempo, ó. E aí, né? E aí, no... Nem vocês, tá... Tá chovendo, nublado? Ou tá sol? Me contem aí nos comentários. Tá aqui, gente, assistindo, ó. Achei no machinho, isso. Tomando água, põe pra aí, hein? Mamadeira. Já comeu, já. Os morangos. Eita. E tá ali bebendo água. Põe pra aí, gente. Tá assistindo o desenho, ó. É um filminho, um desenho, né? Tá chovendo, olha. Ó a chuvinha. Chuva de vento. Laurinha fez cocô. Vou lá dar banho nela. Vou vestir essa roupinha aqui, ó, nela. Esse vestidinho da melancia. Aí vou passar essa pomadinha, que eu tô passando bem pouquinho. O perfume e a fralda. Aí vou dar um banho nela. Já já volto aqui com vocês. Gente, tá chovendo. E a gente tá aqui assistindo um filmezinho. Já comemos. Eu e Laurinha já comeu. Esses cabelos aqui, minha gente. Não olho muito, não. Que é assim mesmo. E a gente tá aqui assistindo um desenho. Já mudamos. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a Laurinha tá assistindo, gente. Gente, botei esse vestidinho aqui. Que ele é de frio, ó. Mas não é tão, assim, muito quente. Ele é bem fresquinho, né, mãe? A gente tá comendo banana. E a gente tá assistindo a Frozen. Né, mãe? Tamo assistindo a Frozen? Hã? É. Gente, Laurinha tá dormindo, ó. Tá dormindo, gente. Gente, eu vou comer um bolinho. Um pouquinho de café. E depois eu vou comer mamão. Gente, eu adoro mamão. Mamão é uma fruta que eu mais gosto. Daí é muito saudável. Aí eu vou comer aqui. E já já volto com vocês. Laurinha ainda tá dormindo, gente. Meus amores, voltando aqui. Laurinha tá ali assistindo, gente. Gritando, né? Vou agora dar um banhela. Vou mostrar pra vocês. A rotina da noite. Rotina não. O que a gente faz, né? Meia-noite, eu e ela vamos gravar pra vocês. Ela tá ali já. Vou com essa roupinha dela e vou mostrar pra vocês. Tá certo? Gente, essa é a roupinha de Laurinha. É uma calça, ó. Ó. Que ela já usa, já. Do gatinho, né? E essa brusinha aqui, ó. Brusinha não, né? Brusinha de manga. Aqui, ó. Aí também vou botar... Aí também tem essa fraldinha aqui, ó. Ela tá usando essa por enquanto. Aí, essa colônia aqui já tá na metade. Que a gente usa muito nela. Assim, pelo dia. Também pra sair, né? Que é muito bom. E principalmente pra dormir. Que relaxa a criança. Muita gente diz, né? E eu gosto muito dessa. É... A pomadinha dela. Que só passa pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Já faz tempo que eu tenho essa. E passo bem pouquinho. Também vou botar essa sandalinha aqui, ó. Do unicórnio. Que ela ganhou, né? Olha que linda, gente. Aí vou botar nela. Ainda não dá muito bem. Mas eu vou botar. É... Vou botar esse... Vou colocar no cabelinho dela, né? Esse creme. Com essa chuchinha. Eu vou tirar as linguinhas. E esse pentinho aqui. Pra pentear o cabelinho dela. O cabelinho dela é cachado. Aí você vai com esse pente. O pequeno não vai. Porque... Tá bem grandinho o cabelinho dela. E é isso, gente. Ó. Essa roupinha. Já já volto com vocês. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Mãe. Dê tchau. Dê tchau, Peixual. Olha, gente. E Laurinha. Laurinha. Olha os cabelinhos. Quatro lalauzinhos. Cadê o beijo do Peixual? Cadê? Vem com a cara. Meu Deus, gente. Tá ali assistindo ela. Vai assistir, né, mãe? Olha. E é isso, gente. Esse foi o nosso dia a dia, né? Tipo assim, mesmo da Laurinha. Foi mais da Laurinha do que meu. Porque eu gravei um pouquinho, tipo assim, da rotina de Laura. Tudo que ela faz. Ela não era assim de dormir à tarde. Mas só que eu acho que eu tô começando a entender que ela quer dormir à tarde às vezes, né? Porque ela acorda, tipo assim, umas 10 horas. Não sei como ela foi dormir assim de tarde. Dei uns 3 banhos nela por dia. Agora já vai 4. 4 banhos. Porque criança suja muito, né? Você suja, brinca no chão, faz cocô, mija. Aí a pessoa tem que sempre estar te dando um banhozinho. Aí um banho nela já tá tudo ok. Já já vai eu também tomar um banho, ajudar esses cabelos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte. Compartilha. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Comenta. E é isso, gente. Muito obrigada a quem chegou até aqui no final do vídeo, né? Gratidão. E um grande beijo pra todos vocês. Beijo. E tchau.